Ah, não acredito que eu esqueci. Ó, sai da casa com as mãos pra cima, hein. Você tá cercado. Tá me ouvindo, né, ó? Tô saindo, tô saindo, pô. É bom mesmo, rapaz. É bom mesmo, ó. Rapaz do céu! Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Ai, caralho! Tem um homem de blaze lá pegar a blaze dele, pô. Quer juntar ou...? Vai juntar, né, pai? Já tô aqui, já, pô. Já tô aqui. Vamos lá, vamos lá. Pode ser. Deixa eu, então. Cadê a blazezinha? Ah, não acredito. Pô, mas tu também é f***. Passou na frente, pô. A hora que tava rajando, cara.